Eita! Socorrocos! 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 Branca em Car mechanics! Vem até aqui, Válida! Vem até aqui, Válida! Vem até aqui, Válida! 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 Válida, Válida! 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 É Liza! A Cristiana adora! É você! Juliana! Juliana! A Cristiana adora pra você! Juliana! Carmen Santiego! Ela é o que? Ela é o que? Ela é o que? Juliana! A sorte! Arrasou! Caiô! Presto! Caverna do Dragão! Aplausos! 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 Aqueiro! Aplausos! Aplausos! Obrigado.